Nós teremos nesse mês de outubro de 2018 um grande sinal nos céus e eu gostaria de compartilhar isso com todos vocês. No livro de Apocalipse capítulo 12 diz assim Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Uma das coisas que devemos sempre observar nessa passagem é que a forma de escrever que o apóstolo João usa para ilustrar estes dois sinais é bem diferente de outras partes do Apocalipse. Por exemplo, João não disse que viu os sinais, mas que os dois sinais seriam vistos. Ele não usou a primeira pessoa, mas escreve na terceira pessoa, isto é, outra pessoa ou outras pessoas veriam no futuro estes sinais. Só no livro de Apocalipse, João escreve por 41 vezes a frase eu vi, porém aqui no capítulo 12 ele não faz isso. O outro ponto bastante interessante é que aqui João usa a voz passiva do verbo e não a ativa. Neste caso, a pessoa ou pessoas que vissem os sinais não estariam causando a ação, mas como que recebendo uma ação. Ou seja, os sinais viriam até elas e não elas até os sinais. É muito diferente do capítulo 15, por exemplo, onde o apóstolo escreve duas vezes eu vi, veja os versículos 1 e 2. Além disso, aqui nesse capítulo, ele se coloca como o causador da ação, a ação de ver. Ele não está recebendo uma ação, mas ele está causando ou provocando a ação. Tudo isso é completamente distinto no capítulo 12. Então vamos ver quais são as três principais características do sinal do dragão que João descreveu. Aqui está. Número 1. Um grande dragão no céu. Número 2. A sua cauda arrasta estrelas do céu, lançando-as à terra. E número 3. Ele espera parado pela gravidez da mulher. Desde o ano passado, logo depois do dia 23 de setembro, eu comecei a pesquisar muito sobre esse assunto. Inclusive percebi que este sinal tinha a ver com um cometa, porque diz o texto que a sua cauda arrastava estrelas do céu. Mas o que mais me chamou a atenção não foi nem isso, mas sim que eu acabei descobrindo que havia uma constelação, e das grandes, que se chamava Dragão. E que a Bíblia a mencionava em vários lugares. E isso nunca ninguém tinha me mostrado. Os antigos hebreus, assim como outras civilizações antigas, já conheciam muito bem essa constelação. Vejam, por exemplo, o que diz o profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Eu estou lendo a versão revista atualizada. Agora veja como está na versão corrigida fiel. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Você percebeu que combinando estes textos aparecem, na verdade, três dragões? Vamos ver de novo. O dragão, chamado também de serpente veloz, o outro dragão, chamado de serpente sinuosa, ou tortuosa, e o dragão no mar. Pois bem, um deles está no mar. Mas e os outros dois? A que se refere? Eu vou abrir agora a versão em espanhol da Bíblia, e também junto, um dicionário de línguas originais, chamado Dicionário Strong. Tanto na versão espanhola, como na versão em inglês, se pode perceber isso. É um dos dicionários mais bem conceituados no mundo da teologia. Vamos ver o que cada uma dessas palavras significa. Vamos começar da palavra Leviatã. Leviatã, que é a mesma coisa que dragão. Olha o que diz no dicionário Strong. Animal, serpente, crocodilo, ou algum outro monstro marinho grande. Figura a constelação do dragão. Vou repetir para você. Figura a constelação do dragão. Se nós olhamos esse mesmo dicionário, na versão em inglês, veja aqui que está dizendo a mesma coisa. Figuradamente, é a constelação do dragão. Então, ponha muita atenção nisso. O dicionário Strong diz que dragão é também o nome de uma constelação. Mas vamos ver o significado das outras duas palavras que são chamadas de dragão, ou Leviatã. Esse dragão também é chamado de serpente veloz. Olha só o número da referência das duas palavras. Serpente, 51, 75. Significa nakrash, ou serpente, áspide, cobra, víbora. E a palavra veloz, que é a palavra H1281, que significa bariak, em hebraico. Significa fugitivo, serpente, constelação que leva este nome. Muito bem, mas não poderia ser apenas um erro do dicionário Strong? Então, vamos ver aonde está escrito na Bíblia essa mesma passagem. Essa palavra serpente veloz, na verdade, são uma só palavra. E ela aparece apenas duas vezes na Bíblia. Aqui em Isaías 27 e também em Jó 26, 13. Vamos abrir a Bíblia no que está escrito em Jó, capítulo 26, 13. E confirmar que realmente está falando de uma constelação. Olha o que Jó diz. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. O que quer dizer esse texto? Jó está falando de uma serpente enroscadiça que está nos céus. Pois ele está falando que o Espírito Santo formou, ou ornou, ou adornou os céus. E dentre as coisas que havia nos céus, estava a serpente enroscadiça. Agora vamos à versão em espanhol. Olhe só que é a mesma palavra que o profeta Isaías usa. Serpente, 51, 75. Nakrash, tortuosa. Aqui está, 12, 81. Bariak. Então você percebeu que Jó está falando de algo que está nos céus, em forma de serpente enroscadiça, ou serpente tortuosa. E quando nós vemos no dicionário Strong das línguas originais, tanto em espanhol como em inglês, nós vemos que somente Jó e Isaías usaram essa palavra, serpente enroscadiça, ou em hebraico, Nakrash Bariak. Nakrash Bariak, na verdade, é a constelação dragão, ou Leviatã. É da mesma constelação dos céus que eles estão falando. Então, tanto Jó como Isaías, que escreveu essa palavra muitos anos depois, estão falando da mesma constelação. Mas vamos voltar ao que Isaías escreveu. Ele diz, Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz. Então o que entendemos nessa profecia é que ele está falando de três dragões. Um que está no mar, outro que está na terra e outro que está no céu. O dragão que está no céu é a constelação dragão. O outro é um crocodilo que se arrasta na terra. E um outro é o dragão que está no mar. É curioso, mas depois do capítulo 12 de Apocalipse, onde João fala do dragão no céu, ele descreve no capítulo 13 sobre dois monstros que viria um da terra e o outro do mar. Ou seja, as duas bestas. Pelo que parece, e já já você vai ver que realmente é de fato isso, é que João e Isaías estavam falando da mesma profecia, os três dragões. É muito importante que a gente entenda que quando Jó fala sobre a serpente que Deus havia adornado nos céus, não é aquela constelação serpente que hoje nós conhecemos, uma que está aos pés de virgem, mas sim a constelação dragão. Pois você já deve ter entendido que tanto Jó como Isaías usam a mesma expressão para descrevê-la. A diferença é que já na época de Isaías, essa constelação serpente já era conhecida como constelação dragão. E não é curioso que João, ao falar do dragão de Apocalipse, ele chama de o dragão, a antiga serpente. Além do mais, Jó tinha o costume de observar e comentar sobre outras constelações. Você lê no capítulo 9 do seu livro que ele também via a constelação Órion, as Pleiades e a Ursa Maior. E se ele via a constelação Ursa Maior, ele também via a dragão, pois elas estão justamente uma do lado da outra. Veja só a posição das duas. Bom, se o que tivéssemos fosse apenas isso, eu já estaria convencido. Porém, existe muito mais do que isso. Você não vai acreditar que os dois sinais nos céus que o Apocalipse 12 escreve, também já tinham sido profetizados por Isaías. Isso mesmo, Isaías já falava dos dois sinais, tanto da mulher como do dragão, muito antes de João. Abra sua própria Bíblia para que você venha a constatar isso com seus próprios olhos. Veja só, capítulo 26 e capítulo 27. Um pouco antes do mesmo versículo que ele menciona os três dragões, ele fala de uma mulher grávida. Ele diz isso no capítulo 26. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concedemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Isaías 26, versículos 17 e 18. Agora, depois de três versículos, ele fala da constelação Dragão. Aqui está, naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Vale lembrar que Isaías não dividiu seu livro em capítulos ou versículos, mas tudo era um só texto. Talvez por estarem em dois capítulos separados, nós não percebíamos isso. Porém, a profecia da mulher e do dragão aparecem aqui na mesma ordem que aparecem em Apocalipse. Quer dizer, primeiro vem a mulher grávida e depois o dragão. Isso é um padrão profético. Porque tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, ou seja, os dois testamentos, falam da mulher e do dragão. E em 2017 e 2018, nós estamos vendo isso nos céus. Isso realmente é muito impressionante. O apóstolo João estava somente repetindo uma profecia já feita por Isaías. Mas, infelizmente, alguém que não quer se convencer da grandeza de Deus e do testemunho que até as estrelas estão nos dando, vai dizer o seguinte. Mas isso tudo João está falando em sentido figurado. Pois bem, eu vou provar para você que não, que João não usava o sentido figurado nessa passagem. Nos dois sinais de Apocalipse 12, o apóstolo João não usa as expressões Era como nem semelhante a, das que ele usa por quase 70 vezes no Apocalipse. Vamos dar um exemplo. Apocalipse 9, versículo 7 diz o seguinte. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. E o seu rosto era como rosto de homem. A expressão semelhante a, João usa no Apocalipse, por 18 vezes. E a palavra como, quando você usa para comparar algo, que aquilo é como aquilo outro, ele usa 51 vezes, totalizando 69 vezes. Porém, no Apocalipse 12, ele não usa nenhuma vez sequer. Mas o que isso significa? Significa que João não precisou usar nenhum advérbio de comparação ou nenhuma palavra ou frase que nos dava ideia de comparação. Isso porque ele entendia que as pessoas que veriam os dois sinais saberiam muito bem do que ele estava escrevendo. Que não era e nem precisava que se comparasse a nada. E ainda que em muitos outros textos ele usa muitíssimo esse recurso da linguagem, que é a comparação e o sentido figurado, Nesse aqui de Apocalipse 12, ele não usa. E isso porque tanto aquelas pessoas daquela época como as de hoje saberiam muito bem o que significava a mulher no céu e o dragão no céu. Conclusão, este dragão de Apocalipse 12 é, na verdade, uma constelação. A própria Bíblia interpreta a si mesma. Isaías já havia mencionado essa mesma profecia e dito que o dragão era uma constelação. E com isso nós desvendamos a primeira pista das três. O grande dragão do céu é a constelação dragão. Mas será que existe mesmo uma constelação de estrelas no céu que se chama dragão? Sim, existe essa constelação. Infelizmente, no Brasil não é tão conhecida, porque ela está exatamente no extremo polo norte do planeta. Ela é conhecida como constelação dragão ou dragão, ou também como constelação draco. Eu vou abrir aqui o artigo na internet que fala sobre ela. Está em espanhol, mas eu vou estar traduzindo. E também vamos mostrar no programa estelário. Olha só, aqui está Draco, constelação, o dragão. E aqui nós vemos várias informações. O dragão, ou Draco, é uma constelação do norte distante, que é circumpolar para muitos observadores do hemisfério norte. Você vê esse ponto vermelho exatamente no centro da imagem, onde as linhas todas se cruzam? Esse ponto é exatamente o polo norte do nosso planeta, o extremo norte. Então, ela está exatamente em cima do nosso planeta. Existe o dragão aí, em cima do nosso planeta. E aqui ao lado você vê também a ursa maior. Vamos abrir no programa estelário, e você vai ver a mesma constelação e o local exato de onde ela está. Não é curioso que esse mundo que jaz no maligno, está acima dele, exatamente um dragão? E se você observar, abaixo, no polo sul, extremo polo sul, está a constelação Cruzeiro do Sul, que é a figura de uma cruz. Acima está o dragão, e abaixo está a cruz. E que se diga de passagem aos curiosos, que a constelação Cruzeiro do Sul, ela é tanto vista como da Argentina, como também da Austrália. Já a constelação Dragão, ela é melhor vista da parte norte do nosso planeta. E só mesmo a título de curiosidade, se nós contamos o número das estrelas principais desta constelação, veja aqui nessa figura, chegamos ao número 17. Também a outra figura do programa K-Stars, que eu estou colocando aí para você ver, que mostra isso. São 17 estrelas. O curioso é que o dragão que João vê no céu, ele tem justamente 7 cabeças e 10 chifres, totalizando 17. Até agora, a primeira característica do sinal do dragão, está se encaixando perfeitamente com o que estamos apresentando aqui. Isso porque a própria Bíblia interpreta a si mesma. E quando precisamos de alguma resposta sobre ela, nela mesmo encontramos. O dragão de Apocalipse já estava, desde sempre, revelado na mesma Bíblia. Só não tínhamos percebido isso. Mas paralelo a tudo isso, você lembra que eu disse que estava fazendo uma pesquisa sobre os cometas? Pois bem, vamos falar agora sobre a segunda característica do sinal do dragão. Nós já vimos na primeira parte desse vídeo, e também no curso que nós realizamos de escatologia com algumas pessoas, que estrelas não podem cair do céu literalmente. Apenas em observar esse texto, a impressão imediata que temos é que se trata de um cometa. Não existe outra coisa no universo que se assemelhe a isso. Se não for um cometa, não pode ser outra coisa. Somente os cometas, entre todos os astros do céu, possuem cauda e jogam estrelas sobre a Terra. Na verdade, a sua cauda é uma poeira de pedaços de rocha, de gelo e de gás, que ele deixa para trás conforme passa. E as estrelas que derruba são as conhecidas chuvas de meteoros, causadas por eles. Essas duas características são próprias dos cometas e apenas deles. Planetas não fazem isso. Nem asteroides, nem a Lua, nem o Sol, nem mesmo as estrelas têm esta característica. A partir daí, comecei um trabalho muito intenso de capturar informações em diversos bancos de dados através da internet. Pesquisamos informações em algum dos maiores centros de estudos de astronomia e astrofísica do mundo, tudo em busca do que poderia a profecia estar falando. Num desses bancos de dados, encontramos registros de 886 cometas. Mas qual deles seria? Filtramos os dados para saber quais cometas passariam perto da Terra entre 2017 e 2018. O resultado foi 5. Apenas 5 cometas passariam próximo da Terra nesses anos. Mas dentre esses 5, apenas 1 me chamou a atenção, pois ele tinha uma relação com o dragão. Esse cometa tinha algo em comum com a constelação dragão, ou draco. Além disso, algo que me impressiona muito nesse cometa é sobre a data que ele passará mais perto da Terra. Incrivelmente, quando abrimos os registros da sua órbita, percebemos que os dias que ele estará mais próximo do nosso planeta serão nos dias 9, 10, 11 e 12 de setembro desse ano. Isto é, no dia da festa das trombetas, exatamente igual ao sinal da Virgem que tivemos ano passado. Veja só o calendário judaico. Nos dias 11 e 12 de setembro, são os dias em que se comemora o ano novo judaico, ou seja, a festa das trombetas. Nós já sabemos que as festas bíblicas do Antigo Testamento são, na verdade, eventos proféticos que simbolizavam aquilo que estava para vir. E o que cada uma delas representava tem se cumprido justamente no mesmo dia em que elas são comemoradas. Por exemplo, a Páscoa falava de um cordeiro que seria sacrificado pelo povo. E isso se cumpriu no dia da morte do Senhor Jesus. Mas que dia foi esse? Justamente num dia de Páscoa. Isto é, no mesmo dia da festa. Quer dizer, cada festa falava de algo que se cumpriria no dia da própria festa. O último evento profético que se cumpriu foi o Pentecostes. E a festa que vem em seguida é justamente a festa das trombetas. Ela profetiza que o povo de Deus será reunido da maneira mais solene ao toque das trombetas. Joel é um dos profetas que também profetiza que ao toque da trombeta, veja capítulo 2, versículo 1. No dia do Senhor, ao toque da trombeta, o noivo sairia da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Dois lugares distintos. E eles sairiam e estariam juntos com todo o povo de Deus e com as criancinhas. Todos congregados. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Isso é maravilhoso, porque esse é o dia que se refere ao arrebatamento. Não nos esqueçamos que aquilo que a festa profetizava sempre acontecia no mesmo dia da festa. Pelo menos foi assim até o dia de Pentecostes. Não seria isso mais um padrão profético? Mas vamos voltar a falar desse cometa. Que cometa é esse? Será que de fato ele tem algo a ver com o sinal do dragão? Sim, ele tem a ver com o sinal do dragão. E o nome dele é 21P, Jacobini Zinner. Vamos falar um pouco da sua história. Esse cometa periódico tem esse nome porque em 1900, um astrônomo chamado Miguel Jacobini o avistou pela primeira vez. Depois ele simplesmente desapareceu por alguns anos, até que outro astrônomo, Ernest Zinner, tornou a vê-lo em 1913. Assim, esse cometa acabou recebendo o nome dos seus descobridores, Jacobini e Zinner. O 21P é chamado de periódico porque passa mais frequentemente pelo nosso planeta. Seu período é de mais ou menos seis anos e meio. Esse ano de 2018 é quando ele passa mais perto de nós. Depois só em 2025. Por este e por outras razões, este ano de 2018, no começo de outubro, nós teremos, pelo que tudo indica, uma forte chuva de meteoros. Vamos ver através desse simulador da NASA como é a órbita desse cometa. Você está vendo nesse simulador tanto o cometa 21P fazendo o seu trajeto de seis anos e meio, como também a Terra e os outros planetas. Essa linha azul é o percurso que a Terra faz a cada ano, isto é, a cada 365 dias. A linha branca é a órbita do cometa 21P. Perceba que há trechos em que ele está muito distante da Terra, porém, em outros, ele passa muito próximo mesmo. Você nota que, à medida que estamos chegando próximo ao dia da festa das trombetas, a distância que ele está da Terra vai diminuindo, até que chegamos no ponto mais próximo, 0,392 unidades astronômicas. Se olharmos de cima, você percebe que esse trecho em que as linhas branca e azul parecem se cruzar ou se esbarrar é o ponto mais perigoso do seu trajeto, pois é aqui que ele está cruzando a órbita da Terra. E o que ele vai deixando para trás? Justamente a poeira cósmica. É como o exemplo de um caminhão de pedras que está numa estrada e você vem logo atrás dele. Ele vai derrubando as pedras no meio do caminho que vão acabar atingindo o seu carro que está vindo atrás. Se você fosse na frente dele, não haveria esse problema. E o mesmo acontece aqui. A Terra vai passar atrás dele e será atingida por estes detritos de pequenas rochas, gelo e gás. Então, entre os dias 9 a 11 de setembro desse ano, ele passa e esparrama essa sujeira toda. Quando chegamos nos dias 7 a 10 de outubro, estaremos passando pelo mesmo local que ele passou e é aí que teremos a chuva de meteoros. Todos os anos, nos meses de outubro, nós temos as chuvas de meteoros provocadas pelo 21P. Porém, em 2018, devido a estes fatores que você vê no vídeo, está previsto uma tormenta de meteoros e não uma chuva. O que chama muito a atenção é que nós só vamos ter outra tormenta dessas em 2090. É por isso que essa chuva que acontece nos dias 7 a 10 de outubro é uma das mais esperadas. O que faz o 21P um dos principais cometas é o fato de ser ele um dos que passam mais próximo à da Terra e por provocar uma das chuvas de meteoros mais importantes e mais abundantes do nosso sistema solar, as Draconidas ou mesmo Draconídeas. Vemos nessa lista outros exemplos de chuvas de meteoros das mais conhecidas. Veja só, principais chuvas de meteoros. Estas são as chuvas anuais mais notáveis, Quadrântidas, Líridas, Perseidas, depois vem as Draconidas entre 6 e 10 de outubro, Oriônidas, Leônidas e Gemínidas. Embora todos os anos tenhamos as chuvas Draconidas, somente duas vezes na história se registraram chuvas tão fortes que se chamaram de tormentas e não de chuvas. Foram nos anos de 1933 e 1946. Nestes anos, o registro de meteoros que caíam por minuto era de 345. 345 meteoros por minuto caíam. E o THZ era de mais de 10 mil. THZ significa o número de meteoros por hora que caem. 10 mil meteoros caíam na Terra por hora em 1933 e 1946. Mas há outro dado muito estranho nisso. Todas essas duas vezes que tivemos tormenta de meteoros não aconteceram coisas boas para Israel e nem para os judeus. E já já vamos falar disso. Mas e para 2018? Como será? Os cientistas preveram desde 1998 que devido a alguns fatores este ano provavelmente teremos uma fortíssima chuva de meteoros, ou seja, de draconidas e talvez até mesmo uma nova tormenta de meteoros. Isso porque as condições de 2018 são extremamente semelhantes às dos anos anos de 1933 e 1946. Dê uma olhada nesse gráfico. Se consultamos inclusive no programa estelário a lista das chuvas de meteoros que teremos em 2018, vamos ver que as draconidas serão as maiores de todas. Você percebeu que as chuvas de meteoros possuem esses nomes diferentes porque cada uma delas recebe o nome da constelação que ela está associada, ou seja, o nome da chuva vem do nome da constelação que ela é proveniente. Por exemplo, as leônidas se chamam assim porque elas vêm da constelação Leão. As gemínidas vêm da constelação Gêmeos. E então por que draconidas? Por que esse nome? Por causa da constelação Dragão. Esse é o motivo. O 21p que passará perto de nós agora em setembro provocará uma intensa chuva de meteoros para outubro desse ano de 2018 que serão vistas da constelação Dragão. Nenhum outro cometa no universo tem a ligação com a constelação Dragão. Nenhum outro cometa tem ligação com o Dragão dos Céus. É ele a cauda do Dragão que arrasta estrelas do céu. Quem olhar para o céu nas noites de outubro na direção norte vai ver uma chuva de meteoros as draconidas tal como mostra este simulador. Veja que ele nos dá a impressão que os meteoros ou as estrelas fugazes elas saem da boca do dragão. Então esse evento nos céus que teremos este ano de 2018 se encaixa perfeitamente com o que João e Isaías escreveram. Perceba você foi visto também outro sinal no céu e eis um dragão grande vermelho com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra. Em Isaías capítulo 27 assim diz naquele dia o senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão serpente veloz. Essa visão do dragão ferido por Deus é exatamente ilustrada pelas draconidas que nos dão a impressão que o dragão está sangrando. Descobrimos portanto quem é o dragão quem é a sua cauda e o que são as estrelas que caem do céu sabemos inclusive quando se verá esse sinal que é justamente um ano após o sinal da virgem veja como o que estamos descobrindo está se encaixando com as três características do sinal do dragão porém faltaria apenas uma única coisa para que tudo isso que mostramos fosse comprovado a terceira e última característica se nós não conseguimos conectar o sinal dos céus deste ano com o sinal do ano passado que é o da virgem tudo o que vimos até agora foi pura coincidência porém se demonstramos algo que cumpra com esta última característica não só seremos a geração que descobriu o sinal do dragão dos céus como também acabamos de confirmar que o que nós tivemos no céu no ano passado foi um autêntico testemunho das estrelas que o nosso senhor jesus está às portas as estrelas gritam desde o céu que o nosso senhor jesus está descendo para nos buscar o arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer tanto o que tivemos no céu em 2017 como o que teremos esse ano de 2018 são o apocalipse 12 escrito nos céus se isso não significa nada para você não veja mais esse vídeo mas se você precisa ouvir as boas novas da volta de jesus eu te aconselho sente-se se você está em pé que você se sente porque o que nós vamos ver a partir de agora é muito impactante o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de devorar o filho quando nascesse apocalipse 12 versículo 4 essa pista que joão nos deu sobre o sinal do dragão nos mostra que enquanto um sinal acontecia o outro também estava lá às espreitas mas onde a constelação draco ou dragão não está tão próxima assim da constelação virgem e se o alinhamento que tivemos em setembro de 2017 era de fato o sinal da virgem de apocalipse 12 então onde é que estava o dragão no ano passado ele teria que estar por perto e durante os nove meses da gestação da mulher mas onde a resposta estava mais uma vez no cometa 21p a cauda do dragão você sabe por onde andava o cometa 21p nove meses antes do 23 de setembro do ano passado vamos ver agora muito bem estou aqui com o estelário aberto e eu vou mostrar para você de uma maneira muito rápida o que aconteceu no dia 23 de setembro de 2017 viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés aqui está a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na sua cabeça aqui se formaram as 12 estrelas a coroa achando-se grávida grita com as dores de parto impressionante foi que nove meses antes o planeta não saia de dentro da constelação o planeta não saiu desde o dia 23 de dezembro de 2016 quando o planeta entrou dentro da constelação virgem ele não saiu mais e só então no dia 23 de setembro de 2017 é que o planeta ele sai ele sai da constelação virgem e ele forma esse alinhamento só que tem uma curiosidade nisso esse alinhamento ele nunca mais voltará a repetir nunca mais ele voltará a se repetir em 7 mil anos esse alinhamento nunca mais vai acontecer é justamente idêntico é justamente o desenho no céu do que está escrito em Apocalipse 12 o primeiro sinal que é o sinal da virgem então nós vemos aí algo muito extraordinário apesar que estava durante o dia o sol estava junto da constelação virgem não se poderia ver esse sinal mas nós teríamos conhecimento do sinal muito bem vamos voltar então nove meses atrás e procurar por onde andava por onde andava o cometa 21p onde é que será que ele estava o cometa que nós estamos vendo que está se encaixando com o sinal do dragão será que esse cometa estava aqui por perto ele teria que estar por aqui porque diz o Apocalipse no sinal do dragão que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz ele se deteve ele ficou parado ali em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de devorar o filho quando nascesse então pois bem vamos procurar aqui no F3 nessa nesse ícone da lupinha você digita aqui 21p e olha o que vai sair vai sair exatamente o cometa 21p de Jacobini Zinner vou procurá-lo agora olha só onde ele estava olha só onde ele esteve escondido nove meses antes exatamente em dezembro de 2016 quando Júpiter estava no ventre da virgem vou colocar aqui o desenho representativo para você ver o Júpiter estava aqui ele estava ali no pé ele estava ali na espreita quem suspeitaria quem imaginaria que esse cometa ele estivesse aqui pois bem vamos então agora avançar até o dia 23 de setembro de 2017 para ver onde esse cometa vai andar por onde ele vai andar será que ele vai sair daqui ou será que ele vai se deter aqui será que ele vai se manter será que ele vai permanecer aqui nesse local ou ele vai sair daqui então vamos ver em janeiro de 2017 primeiro mês primeiro mês enquanto Júpiter está lá dentro ele está aqui aos pés dela veja só segundo mês então deixa eu fixar aqui para que a gente não se perca então segundo mês ele continua ali 23 de fevereiro de 2017 terceiro quarto quinto sexto olha só sétimo um cometa não deveria estar andando por aí né ele não deveria estar circulando por que que ele permanece aqui por que que ele permanece por que que ele está parado por que que ele está detido aqui justamente em frente vou repetir o versículo para você o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz ela não tinha dado a luz ainda ele se deteve ali em frente mês 8 e mês 9 olha só no dia 23 de setembro quem diria que o cometa 21p o único cometa que tem ligação com a constelação dragão que causa a chuva de estrelas chamada draconidas quem diria que justamente esse cometa estaria junto do sinal oculto sem ninguém perceber nós não sabíamos nós não percebíamos que ele estava justamente ali participando durante todos durante todos esses nove meses em que o planeta o planeta rei que é simbolizado que é simbolizado por Júpiter esteve aqui dentro da constelação virgem ele também estava na espreita ele se deteve aqui por perto olha só e outra coisa curiosa que acontece é que depois depois que acaba o dia 23 de setembro todos esses planetas inclusive o sol e a lua parecem acompanhar Júpiter depois que Júpiter nasce eles começam a acompanhar e vão seguindo vão acompanhando Júpiter e sabe o que acontece com o cometa olha só vamos ver se ele vai continuar aqui olha só olha só ele se aproximando aqui eles estão se aproximando estou avançando em dias olha só eles se aproximam de Júpiter e continuam seguindo parece que estão escoltando e olha para onde vai o cometa ele também foge ele começa a fugir ele começa a desaparecer ele começa a se afastar então ele só esteve ali mesmo parado enquanto Júpiter estava na Virgem enquanto Júpiter estava na constelação Virgem o cometa 21b também ficou parado a partir do momento que ele sai dela parece que ele desiste da missão dele parece que ele viu que não conseguiu então ele se afasta ele desaparece então isso que você está vendo aqui agora meu amigo inédito no Youtube é o desenho é o desenho nas estrelas do que está escrito em Apocalipse 12 tanto o sinal da Virgem como o sinal do Dragão muito bem o que você acabou de ver nesse vídeo é o cumprimento mais evidente dos dois sinais do Apocalipse 12 dos dois não apenas de um os dois sinais tinham ligação e só agora nós descobrimos como nós estamos diante de algo na história da profecia tão forte que talvez você não tenha ideia nunca mais nós teremos de novo essa combinação tão perfeita de eventos se cumprindo diante dos nossos olhos eu não estou dizendo que nós estejamos em Apocalipse 12 mas com certeza que os céus estão anunciando algo muito grande algo muito grande tal como Davi diz no Salmo 19 os céus anunciam a glória do Senhor os céus proclamam a glória do Senhor você sabe que glória significa a presença visível de Deus os céus pré-anunciam a presença visível de Deus o nosso Deus ele será visto nós não sabemos o dia e a hora mas estes sinais que estão diante de nós eles são tão fortes como aqueles que viram os reis magos não é normal meu amigo que esteja acontecendo tudo isso de uma só vez não está acontecendo algo agora daqui 10 anos daqui mais 20 anos está acontecendo tudo de uma só vez e a conclusão que nós chegamos é que o sinal do dragão estará diante de nós e de nossos olhos em outubro desse ano desperta ó tu que dormes e Cristo te iluminará eu espero que você tenha gostado do vídeo nós nos esforçamos para fazer o melhor para você não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar o seu like também mas eu gostaria de me dirigir às pessoas que já conhecem a Deus você gostaria de fazer um curso sobre profecias bíblicas um curso muito completo e estar assim nos ajudando num trabalho social muito forte que nós temos aqui em São Paulo nas periferias pois bem eu gostaria de convidar você a entrar no nosso site o arrebatamento.net arrebatamento.net entre agora mesmo ou pelo seu celular tablet ou pelo computador e nós vamos informar você sobre cursos que nós estamos realizando que vão ensinar você que vão mostrar para você ensinamentos sobre a profecia bíblica em que isso pode ajudar a sua vida em que isso pode ajudar a sua família olha eu tenho certeza que vai ser uma bênção entre agora mesmo nesse site arrebatamento.net eu mesmo vou estar entrando em contato com você e estarei falando mais a respeito desse curso eu espero que nós tenhamos abençoado a sua vida muito obrigado por assistir e até a próxima e aí e aí e aí